E hoje é sexta, tem mais uma série de reportagens especiais sobre Trindade, a festa do Divino Pai Eterno, os melhores momentos, todas as informações, a melhor cobertura você confere aqui. Nós vamos falar agora do turismo religioso que movimenta Trindade. Realmente o comércio atrai muitas pessoas, há uma movimentação lá e você vai conferir todos os detalhes agora nessa reportagem especial da Romaria dos Milagres. É a melhor data do ano, principalmente para o comércio e lojista, que passa a lucrar mais, pelo menos, dois meses antes da festa. Para este ano a expectativa é boa, Romeiros já começaram a chegar, esse grupo veio de Minas Gerais. Pesquiso também, sabe? Aquele que é mais barato aí eu compro com vontade. Já renovei o estoque e agora é esperar os Romeiros. Para o setor hoteleiro de alimentação é diferente. A procura acontece praticamente o ano todo. Tem grupos de turistas que vêm para a festa e já deixam os quartos reservados para o próximo ano. Durante a Romaria, o número de funcionários mais que dobra. Na época da festa, o consumo de comida cresce dez vezes. Nos hotéis e pousadas, as reservas não param. Nesta pousada com capacidade para 120 pessoas, as vagas esgotaram ainda em 2014. 2014, já deixou reservado para 2015. Quem ficou em 2015, deixa reservado para 2016. E se alguém desiste, já tem até fila de espera. Aqui em Trindade, o setor de pousada não tem crise. E vamos reviver agora momentos do clipe com Rio Negro e Solimões. Sou Romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando para a terra santa, velha trindade da fé e do amor. Sou Romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando para a terra santa, velha trindade da fé e do amor.